Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Um vinho está chegando. Isso enfrenta nosso reino. Nosso liberdade. Você vê aquelas mulheres duras lutando, mas tudo em nome de uma coisa maior, que é o amor pela liberdade. Sabe, de todos. Aquela mulher potente, materna, cheia de uma energia feminina, geradora, distributiva, coletivista, sabe? Achei muito empoderador. Uma palavra muito gasta hoje, mas muito importante. Algumas coisas são lutar. Tem uma força educacional, pedagógica, informal, que a arte exerce, muito importante. Numa sociedade onde o racismo é estrutural, falta uma semiologia, símbolos, imagens, dessa história real. É desonesto não considerar que nós viemos do preto, não considerar que a primeira grande civilização foi egípcia e que nos deu milhares de artes. Já é hora de uma sereia negra. Já é hora de uma princesa negra. Demorou demais. E não só demorou, como fez um estrago. Isso significa que você não é princesa, tá, garotinha preta? Então, a função da mulher rei, pra mim, é histórica. Gênesis. 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 Porque ele pega adolescentes. Ele é um senhor dos anéis verdadeiro, sem ficção. Gênesis. 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 Gênesis.